E aí, meu mano, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Você tá bem, mano? Você tá suave? Você tá disposto? Quem fala é um só e hoje a gente vai fazer react de um som novo que saiu no canal. Dá um quilo, mano. Quanto tempo que eu não reajo, o som dá um quilo, hein, mano? Já faz um tempão. Tá contando com a participação do 2P, Pablo Martins, Cris e Pelé Mil Flows. Curvas é o nome desse som. Eu tô esperando um Love Sons, obviamente, pelo nome e também pelos participantes, né, mano? Muitos deles aqui, pelo menos o Pablo Martins, o Pelé e o Cris, eu acho que eu já ouvi mandando coisa romântica. Então, mano, vamos ver como é que tá esse som. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo sobre rap. E também não esquece de curtir e comentar que ajuda bastante o canal a crescer, fechou? Bora pro vídeo, então. 1, 2, 3 e play. Bom, a garantia da produção ser boa, dar um quilo, já tem, né, mano? Ó. Gabriel Solano, que normalmente trampa nos negócios da Pineapple, né, mano? Um quilo, é. E a aula é tudo que eu espero de hoje. Um trago me traz a paz que ela levou. Levanto o voo antes que seja tarde pra sonhar. E a live são mesmo. Ela quase me faz perder o controle. Amores sinceros e sintéticos. Trânsito é só detalhe pra quem notava as curvas que ela tinha. Tipo, só por hoje ligo, foda-se. Não quero saber de nada desde que cê seja minha. Roletava meio cinza. Roleta russa era cada atitude. Fiz grana alta, tive baixas gatas. A vida é rude. A noite é sua, curte a brisante que nós dois surte. Sonhando com altitude. Sem razão pra parar. Cidade fria, ela me pedia paz sem falar. Massa colocar ali uma outra inspiração, né? Nossa. Mudou o cenário. Ah, é no mesmo lugar, só que contra-corno. Que talvez o amanhã não volte pra te buscar. Eu vi que tudo muda tão rápido. Que todos os fluxos é valido. Ela sabe quando eu tô em amor. Por essa, eu não esperava que ele aparecesse assim, tá ligado? Lembro dela sorrindo e logo eu sorri. Já chegou a minha hora de ir. E eu não tô mal. Se bem que eu vivo bem sem. Pouco me importa o que digam ou pensem. De nós. Cê sabe me tirar do foco. Pouco me importa se tu tiver aqui. Quando tu tá aqui, eu já nem penso em após. Este momento que amanhã pode, não sei se o que a gente pensou. A noite foi boa. E cê sabe que não dá pra confundir tesão com amor. Acendi aquele pra lembrar. Luz do luar faz lembrar o brilho das suas curvas. Impossível não lembrar. Mas debaixo do edredom, durante a chuva. E ela vem, me pergunta se fica, eu não sei também. Ela é do tipo de história que se vive e não conta. Deixa a obrigação pra lá que a gente se encontra. Nossa, mano, a parte visual tá fazendo. Olha, já mudou o pavo. Que faz, como se não existisse o amanhã. Porque talvez o amanhã não volte pra te buscar. Eu vi que tudo muda tão rápido. Que todo esforço é valido. Que tudo muda tão rápido. Que todo esforço é valido. Descreve cada frase que eu deixo marcada. Que faz, como se não existisse o amanhã. Porque talvez o amanhã não volte pra te buscar. Eu vi que tudo muda tão rápido. Que todo esforço é valido. Que tudo muda tão rápido. Que todo esforço é valido. Que todo esforço é valido pra te ter pra mim. Queria ficar, porém tenho que partir. Chegou minha hora, hoje nem vou dormir. Já paguei a conta e deixei os fininhos. Eu sei que é chato esse meu trabalho. Mas quando eu voltar, nós fica agarradinho. Tu sabe que me inspira, na cama nós transpira. Quando tu tá por cima, me deixa maluquim. Não fica bolada. Cês vê que eu saio e já já tô aqui. Então para de graça, vem me abraça. Quando eu te pego, tu não quer mais sair. Sempre faz pirraça. Garota mimada, faz cara de safada. Não dá pra resistir. Aí, aí, isso, isso, Pelé. Fanda bem nisso, mano. Não dá pra resistir. Massa o som, mano. Massa. Eu senti falta um pouco da parte que o Pelé canta mais, mano. Normalmente ele manda isso, eu gosto bastante. Mas a produção visual, principalmente, eu gostei bastante. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, né, mano? O Gabriel Solano sempre se destacando aí nessa parte visual. E, bom, a produção musical, né, mano? Que nem eu disse, é já o esperado da produção de um quilo, né, mano? É difícil os caras fazerem alguma coisa sem qualidade, mano. Então, tipo assim, vocês podem falar que eles erram no formato. Vocês podem falar que eles erram em um bando de coisa, mano. Mas que não tem qualidade, isso não dá pra falar, mano. Porque os moleques têm muita qualidade. Então, o estilo desse som é o estilo que me agrada, mano. O Love Sons, eu gosto mais pra parte instrumental do estilo do orgânico. Que foi o estilo que eu reagia há pouco. A parte mais tocada, assim. Mas, mano, eu também curto esse tipo de som. Então, eu gostei do trampo, obviamente. Bom, mano, esse vídeo que você acabou de assistir, ele tinha apenas react. Ele não tinha análise. Mas a gente tem outros vídeos aqui na playlist que são de react e análise, mano. Se você quiser ver, fique à vontade. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, mano. Se inscreve aqui embaixo que a gente tá junto. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis.